Essa era uma das minhas perguntas A gente não conhece o Luiz Hermínio Como o pastor Luiz Hermínio A maioria das pessoas vão falar o apóstolo Luiz Hermínio Eu gosto que me chamem de Luiz Hermínio Eu sei disso Nem por causa do termo Mas por que que há essa nomenclatura apóstolo? Eu vejo assim Deixa eu te contar desde o começo Eu quero ouvir sobre o apostólico Eu fui ungido apóstolo cinco vezes Rapaz, eu tinha Eu tinha medo de ser chamado de apóstolo Eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo Até porque assim O modelo apostólico que a gente tinha na época Assim Pra mim, não tocando no caráter dos meus irmãos Nada disso Mas A movimentação apostólica Cara, não pode ser só isso Porque nós tínhamos muito apóstolos de denominações O apóstolo é do corpo Ele não é da denominação Então assim Eu percebi assim Que muitos apostolavam Para a denominação Então assim E o apóstolo é apóstolo do corpo Então E o ministério apostólico Ele faz parte Nós temos até um Um trabalho no ministério Mevã Que a gente chama O fator Éfeso Que a gente trabalha Os cinco ministérios Assim bem específicos A gente não sai ungindo Você é apóstolo Você é missionário Você não Não Consagramos alguém ao ministério A gente consagra ao ministério Ao servir Ao serviço E aí O ministério vai alcançar ele Porque eu vejo que hoje Muitas dificuldades Douglas Pode ser que eu esteja errado Eu vou dar minha opinião aqui Nós herdamos dos nossos irmãos americanos Inclusive nós estamos aqui Estamos aqui Vamos respeitar os nossos irmãos Vamos respeitar a terra aqui O pastor da igreja Meu Deus Ele fazia tudo O cara era desde encanador Até pregador No final da vida Esse cara está doente Ele está cansado Ele está morto Porque Ele não aguenta fazer tudo Aí nós já tínhamos um problema Uma igreja com fundamento pastoral E fundamento pastoral é difícil Porque você acha Todo mundo acha que um tem que cuidar do outro sempre Não Você pode cuidar de uma pessoa a vida inteira E nunca desenvolver ela Ela precisa ser desenvolvida Para você soltar Você falou do casamento É isso mesmo O filho tem que ser desenvolvido Para que ele vá E continue outra família Então a gente tinha um problema Que A gente tinha uma cultura De um fundamento pastoral Aí de 30 a 40 anos para cá A gente começou a receber uma influência Dos nossos irmãos latinos americanos Que veio o ministério apostólico A movimentação apostólica Todo mundo E aí cara Também eu acho que houve um Descuido De muita gente Ungindo a aposta Que não era aposta Por causa da movimentação E aí eu vejo assim Uma palavra de Luiz Hermínio Se não for você aborta aí Mas vai ser boa para a sua vida Entenda Nós tínhamos um trabalho No Brasil Que era uma igreja Com fundamento pastoral Que está errado Não é desse jeito E aí a gente começou A ter dois problemas Uma igreja com fundamento pastoral E um movimento apostólico E eu acho que o meu trabalho Hoje o trabalho do Mevon É fazer isso É trazer a igreja Para o fundamento apostólico E o movimento pastoral Entendeu O fundamento era pastoral E o movimento apostólico Não O fundamento é apostólico E o movimento pastoral Você fala isso com base no que Luiz? Eu falo isso com base em Atos capítulo 8 Né Felipe vai para Samaria Cara faz um estardalhaço em Samaria Prega e Samaria se converte Multidões e multidões Cura Poder de Deus Até Simão o Mágico Aceitou Jesus Foi para o ministério Só que depois Precisou ir Pedro e João Para trazer um fundamento E quando Pedro e João vão Para trazer o fundamento Simão vê aquela movimentação de poder Ele diz Eu quero isso Quanto é que custa? Aí Pedro olha para ele E diz Cara você está em laço de iniquidade Raiz de amargura Aí ele diz Então ora por mim Pelo amor de Deus Perdão Ou seja O que eu aprendo aqui? Atos capítulo 8 Samaria já tinha sido evangelizada Então já que houve um movimento evangelista Exato Estava sendo pastoreada Mas ela precisava de um fundamento correto Entendi Entendi Então aí Douglas Que entra para mim O ministério apostólico O ministério apostólico Ele trabalha nos fundamentos É E não é O ministério apostólico Denome nacional Ele é de fundamentos E como eu disse Eu fui ungido dos apóstolos cinco vezes Cara Em 99 Eu estava lá em Mendonça Na Argentina Uma equipe de irmãos da Argentina Que estava num concílio latino-americano De Nova York Tinha uns apóstolos de Nova York Foram lá E eu fui fazer uma campanha evangelística Fui pregar um sábado à noite E um domingo de manhã Era manhã de fuego E eu fui manhã de fuego E foi maravilhoso Me apresentaram assim Luiz Fermínio Que tem o raio-x nos seus olhos Vai olhar para você E vai ministrar Ok E aí Eu estou lá sentado E tem dois velhinhos Dois senhores Sentados no altar E começam a chorar Eles começam a chorar E começam a me olhar E eu estou lá sentadinho Perto deles Eles começam a chamar E aí para o culto Ele fala com o pastor Que estava ministrando Que era o pastor Presidente da igreja E assim Chama aquele moço Que era eu Eu ia pregar depois deles Era manhã Ele me chamou E disse Osteira é um apóstolo Eu? Eu estava tentando pregar Na tarde da benção Eu só queria orar Na tarde da benção Curar alguns enfermos Tarde da benção Meu filho Campanha da água ungida Era só o que eu queria Eu não tinha essas pretensões E eles me ungiram A apóstola Cheguei em casa Minha esposa Foi me buscar no aeroporto Com o pastor Lapa Sua família Sua esposa Eu disse Olha gente Me ungiram o apóstolo Lá em Mendonça Na Argentina 1999 Depois Estava jantando Com uma equipe De pastores Almoçando Em Blumenau Um apóstolo de Cuba Luiz Hermínio Osteira é um apóstolo Já me falaram isso Já inclusive Me ungiu Para isso Me ungiu de novo Aí depois O apóstolo O apóstolo de Suzano Esqueci o nome dele agora Me ungiu O apóstolo Também Foi lá no meu avão Pregar E disse Luiz Você é um apóstolo Você é um apóstolo Você precisa reconhecer isso Eu digo amém Léo Apóstolo Léo Ok Está bem Mas eu tinha Sabe Eu tinha dificuldade De lidar com isso Porque cara Como você estava dizendo Assim Eu dizia Puxa cara Será que não vai soar Como soberba Como Cara Se ele assumiu uma posição Que eu não sou Cara Cheio de defeitos Eu estava vindo Do mundo Novo convertido Fazia sete anos Oito anos Que eu era cristão Eu disse que Eu sou um apóstolo Cara Eu estou tentando Cuidar da minha esposa Cuidar dos meus filhos Eu não estou conseguindo É difícil Eu estava difícil Agora como é que você é apóstolo Aí de novo Estou numa conferência No Mato Grosso do Sul De novo Ungido ao apóstolo Aí até que por fim Meu amigo Que é meu amigo Até hoje Apóstolo Gustavo Lara Em 2008 Me chamou Chamou a minha equipe E disse Luiz Você precisa assumir Não é por causa de Luiz Esquece Ele é argentino De Buenos Aires Luiz Termínio Esquece toda Esta 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 glória de hombres Você é um apóstolo Você precisa entrar Para tomar Lá um chão E ele me instruiu muito Foi um cara Que me ajudou muito E somos amigos Até hoje Bem de perto E aí Se reuniu a minha equipe E disse Não precisa chamar Luiz Termínio De apóstolo Mas você precisa reconhecer Que era um apóstolo Quando três reis Foram visitar Aquela criança Que estava Lá Na manjedoura Eles foram visitar Um bebê Mas eles não levaram Um presente para um bebê Eles levaram Um presente para um rei Porque não era o que Eles estavam vendo É o que eles estavam Reconhecendo E ele me falou Isso ficou gravado Dentro de mim Sabe E aí eu comecei A me movimentar Apostolicamente É claro A gente sofre críticas As pessoas Ah que não existe apóstolo Os irmãos Alguns irmãos Principalmente Alguns irmãos Da reforma Eu falo Não existe apóstolo Tal Ok Mas a movimentação Eu não posso tirar Deus me entregou Eu estou me movimentando Assim Não é Uma coisa que eu acho Tão Ficou